O que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que faz Que faz assim? É isso, é assim que o rachador faz Ei, você é um rachador Vem, 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 O que você quer saber? É loucura! O que você quer saber? O que você quer saber?